Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Pra isso, e fácil, viu, meus amores? É muito linda! Pra isso, a gente vai precisar de tricoline, tá? Que é tecido 100% algodão, e vamos precisar de seis peças de retângulozinhos como esse. De 10 cm por 8 cm, tá certo? Ó, 10 por 8. A gente vai precisar de seis deles, certo? Então, já tenho cortado aqui, ó, ó, eles. E o que a gente vai fazer com eles é muito fácil. A gente vai pegar linha e agulha, vamos achar o meio dele. A parte maior de 10 cm fica pra cima, a parte maior, tá? E vamos encontrar essas duas pontas aqui no meio. Assim, a olho mesmo. E assim, sobrepondo uma sobre a outra, ó. Pra gente poder dobrar e costurar. Assim. E vamos dar seis pontos. E aí E aí E aí Linda, né, meus amores? Ideia! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vou deixar na descrição do vídeo. É bem fácil, viu, meus amores? É encapar a tiara e é bem barato pra gente, viu? E simples de tudo. Vou deixar na descrição do vídeo ensinando a encapar a tiara. E essa aqui, ó, com a mesma renda eu fiz a florzinha, o acabamento de baixo. Nem precisava do marabu, né? É que eu gosto de colocar ele. E por cima, o tecido, ó, a gente faz a tiara, o botão e a flor. Tá vendo? Com um único tipo de material. A tiara, o botão e a flor. Vou deixar também na descrição do vídeo, quando eu ensino vocês a forrar o botão. Que é bem fácil e simples de tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Meus amores, essa é uma tiara de luxo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada, meus amores, por todo o carinho. Vocês são muito fofas. Eu guardo cada nome de vocês no coração, cada mensagem no coração, viu? Fiquem com o Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.